Música Pra lua, como um gato de rua Me enrosco, mas levo tudo no jeito O dia tá boa, música pra dançar Roda de cante, rodando sem parar A vida boa pra quem se liga e sabe onde pisar Vem, vamos, dançar a cantinha de canção Lá, lái, 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 lá Sério, relaxa, a melhor saída Bom é curtir a vida, sai dessa Que o tempo passa de pressa A noite tá boa, música pra dançar Roda gigante, rodando sem parar A noite tá boa pra quem se liga e sabe onde pisar Vamos dançar, a noite vai lançar Fique ligado sobre como o que eu vou te dizer Eu não se balance e eu quero ver Se a vida é boa pra quem se liga Relaxe meu irmão e entre no clima Entre no clima, sinta essa partida É boa, boa, entre no clima, se liga e na notícia A noite tá boa, música pra dançar A vida é boa pra quem se liga e sabe onde pisar Vamos dançar, a noite vai lançar La 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 Nunca entrego a limpa chita 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 E não tentamos pensar A noite não nascer